Fala aí pessoal, aqui quem fala é o Pedro e eu estou gravando aqui o meu primeirinho vídeo né Na verdade não foi o primeiro, o primeiro deu errado, tudo errado meu filho E agora eu vou baixar, baixar não, agora eu vou jogar um jogo chamado Grain É um jogo Grain, pra quem não sabe é avó em inglês Vamos dar um play aqui logo Eu vou jogar assim mesmo Demorem Tá começando aqui né Jogando Cadê essa véia? Vou chamar ela de véia do PT O que é isso aqui? O que é isso aqui? Cinco Cinco dias Derrubar esse vaso aqui pra poder chamar a atenção dessa véia né Cadê a véia? 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 Nossa senhora que susto Dá uma olhadinha né Agora vaza Vaza na minha propriedade Vaza na minha propriedade Não, 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 não Não Ela vai me matar Meter esse taco de beisebol aí na minha cara né Safada Eu vou acertar isso aqui Esse vaso Eu vou derrubar isso aqui Eu vou derrubar Ui! Eu vou correndo Eu não vou ficar só debaixo da cama aqui não Eu preciso me movimentar Vou aumentar a sensibilidade Eu só sei jogar o jogo com sensibilidade muito alta Tá tenso bagulho Vou pegar esse vaso O que você vê que tá lá? Ô, véio do PT! Vamos cada peido aqui, né? Tô ouvindo passinhos. Passinho, né? Passinho das veias. Se tem alguma coisa aqui nessas gavetas. Essa sensibilidade aqui também tá muito alta, né, mano? Vou abaixar. Pronto, melhorou muito. Muito, muito mesmo. Deixa eu ver essa gaveta. O que é isso aqui? Isso. Manchado de sangue dele. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso que a mulher tá fazendo? Eu li eu não sei o que. Tem que sair da casa. Tá escrito ali. Ô, mano! Essas gavetas não servem pra nada mesmo, hein? Deixa eu ver. Passo correndo, passo correndo. Calma aí. Essa veia vai vir aqui. Ela vai vir aqui. Ela vai vir aqui. Com certeza. Não veio. Cadê? Essa veia. Sai aí. Sai aí. Sai aí. Não tô muito seguro disso, não. Não tô muito seguro, não. O que é que eu tinha que ir? Então, uma coisa aqui que tá... Não tá pra fechar a porta. A porta mesmo, né? Ela deve tá vindo aqui, mano. Eu não sabia. Essa veia aqui é de mim. Tem que ter cuidado com tudo. Você uniu alguma armadilha? Nossa, ela veio. É desgraçada. Isso, eu vou também. Ah, foi isso. Ah, não. Isso aqui é uma janela. Nossa. O que é isso aqui? Isso aqui é um ur... Aqui. Eu vou bater na veia com isso. Então, é isso que é pra fazer. Ah, é isso que é pra fazer. Essa mulher fica vindo aqui em cima toda hora. Drop. Não vou sair aqui porque é pra... Seria pra eu fugir. Ah, galera, que eu fiz. Sua veia. Ah, é verdade. Tem uns cinco noites pra sair daqui. Então, essas coisas brilhantes, eu acho que serve pra eu sair. Vou pegar isso aqui. Né? Sinistro esse jogo. Tem que entrar ali. Que bosta que eu fiz! Que bosta que eu fiz! Acho que ela tá descindo. Desceu, desceu. Desceu minha chance. Tch. Tch. Tá tenso. Não subiu, não. Ótimo. Toda essa armadilha. O que eu derrubei, meu irmão? Meu Deus. O que eu derrubei? 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 Tchau